Rapaziada, seja todo mundo bem-vindo pra mais esse vídeo, tô aqui, eu e o Dinho. Beleza? Gente, a gente tá onde os escravos ficavam, gente, olha isso. Vamos entrar aqui e acompanha com a gente aí, gente. A gente vai fazer um vlog aí pra vocês aí. Não sei quanto tempo vai ficar esse vlog aqui, mas a gente vai tentar mostrar tudo pra vocês aí. Olha o tamanho do lugar, gente. Nossa. Tem bastante aranha ainda. Você que o negócio é doido, hein? Nossa, e é bem conservado, né, mano? Olha o tamanho disso aqui, meu. É o seguinte, de noite, né, Guinha? De noite que o negócio é doido, né? Olha que legal, gente. Não sei se teve pessoas que vai ver esse vídeo e já viu aqui, mas olha que bacana. Nossa, ali é do... que vai pro rio ali, né? É. Olha que louco. Tu une, ó. É isso, gente. Vai tentar mostrar pra vocês tudo. Tem umas máquinas aqui, ó. Máquina bem antiga, né? Olha. Tem uma máquina de pizza aqui, parece. Ah, essa daí era um... Os escravos que trabalhavam com isso aqui? É. Será que é antigo o bagulho? Olha, gente. Muito antigo, meu. Olha o tamanho desse. Vamos ali perto da cachoeira ali, vamos dar uma... Olha o tamanho dessa máquina. Caraca. Nossa, gente, aqui é bem bonito, hein? É bonito mesmo. É isso, rapaziada. É... Entrar nesse lugar, respeitar. Porque tudo tem uma história, né, Dinho? Então... Olha que legal isso aqui. Vai lá, pula lá, Dinho. Bora. Vai, 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 vai. Nossa, aí, que legal. Vou tirar uma foto aqui, hein? Olha, tem outro lugar aqui. Ó, gente, a gente tava aqui, ó. A gente vai... Um outro ali, vamos ver o... Vamos tentar mostrar... Tudo aqui pra vocês, hein? Olha só essa porta aqui, dos poderescritos. Nossa, não sei o que, Imperador. Você é louco. Tá, pô. Será que é antigo? Ó, gente, estamos entrando aqui. Olha isso, rapaziada. Nossa, tem uma escada ali. Nossa, isso aqui, Zé? Olha essa... Mano... É uma prisão, né? É uma prisão? Ah, não, não. Gente, olha isso. Será que é antigo? Nossa, aqui a pessoa sobe, né? Ah. Caraca. Antigo. Subir aqui. Vocês vão ver tudo com a gente aqui, hein? Nossa, aí. Nossa, aí a madeira. Vai lá pra você, mano. Isso aqui. Essa madeira aqui, né? Olha essa aí lá em cima, lá. Olha essa madeira aqui, Zé. Quantos anos? Olha isso, gente. Aqui era uma prisão. Tá tudo fechado, Zé. Olha. Olha. Top, rapaziada. Nossa, fala pra você, hein? Muito antigo, hein, mano? Olha. Isso, gente. E é isso, rapaziada. Estamos aqui. Vamos tentar mostrar tudo pra vocês. Nossa, Zé. Até a hora que você pisou na madeira, tá meio molinho. Olha que legal, gente. Muito antigo, ó. Pedra, gente. O valor foi feito de pedra e barro. Pedra e barro. Caraca, mano. Nossa, sai desse lugar aqui, Zé. Esse chão aqui não tô muito confiando, não. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. essa paga é top mesmo gostoso a gente aqui pularam mas tava ali, aquela janela ali tava ali vamos ver a lateral, aqui era a cadeia gente, no tempo dos escravos top mesmo agora a gente vai em outro lugar a gente vai procurar outro canto pra gente gravar pra vocês rapaziada, agora a gente tá em outro lugar aqui, olha que top a entrada ah, mas aí não pode entrar, Di? não não tem nada aí ali, não é, passa ali, ó vai por ali por trás e sai lá do outro lado caraca mano, se tiver abelha, se tiver abelha, se tiver abelha aqui, fodeu hein rapaziada, o rapaziada, o rapaziada é doido olha lá, vai trazendo nossa, que pedrona da hora nossa, vem água aqui de vez em quando hein nossa, vem aqui, olha aqui, olha aqui que top hein, mano quem é doido mano, não tá levando nóis e carai feliz não merise não mãe vem oi olha que loca Pula Água lá por cima Ai caraca Acha uma onça aqui que está fundindo Caraca Susto mano Ai caraca Enfim Enfim Cara É isso gente conseguimos chegar Nossa Rapaziada passando tudo aquilo ali Mas é isso Chegamos É isso aí rapaziada Estão mostrando para vocês aí Fazenda Ipanema É um lugar aí Ponto histórico né Aqui tem bastante lendas Aqui tem bastante lendas Vou falar para vocês Aqui de noite acho que deve ser Foda hein Rapaziada espero que vocês tenham gostado aí Que a gente mostrando para vocês aqui Da fazenda Ipanema E até o próximo vídeo gente Fica todo mundo com Deus E até mais Tchauzinho Entra Não Eu Duos